Música É o 36º Festival de Dança de Joinville, aqui no Centro Eventos Call Hansen, nessa cidade maravilhosa que a gente tanto ama. Hoje nós teremos uma noite de abertura especial, como sempre. Parabéns ao Instituto Festival de Dança, parabéns ao Vitor Arones e também o Eli Diniz e toda uma equipe que se movimenta para fazer dessa noite uma noite realmente brilhante. A imprensa do Brasil inteiro está aqui para mostrar a todo o Brasil o quão grandiosa é a nossa cidade. E hoje eu estou vestindo uma blusa de seda pura da Animale, maravilhosa, uma cor super astral. Escolhi essa cor para estar no Festival de Dança. Hoje está uma noite bem gostosa, bem agradável e realmente a Loja Princesa, além de estar com um outlet maravilhoso no segundo andar, também já está com o seu preview primavera-verão. Então, gente, a Loja Princesa que sempre nos prestigia, quero deixar um abraço muito grande para toda a equipe e dizer que para nós é um prazer sempre estarmos tão bem vestidas, com grifes nacionais super reconhecidas e desejo de todas as mulheres, né? Então, a Loja Princesa, o nosso muito obrigado e a gente espera por vocês lá na Princesa para conferir as novidades. Festival de Dança de Joinville 2018, uma edição para ficar na história. Como sempre, né, gente? Porque o Joinville faz história. Festival de Dança é referência na nossa cidade e nós não poderíamos deixar de trazer os nossos clientes, parceiros, para admirar a abertura, que é o Lago do Cisne. Um balé super repertório que, nossa, há tantos anos encanta todo mundo. E os nossos convidados terão, assim, um tratamento muito diferenciado. Nós vamos servir uma jantinha deliciosa, com um coquetel de abertura, um prato quente. Mas aí eu não vou falar nenhum, porque elas fazem tanta coisa e inventam tanta coisa. Santa mistura de novo com a gente. Meninas, tudo bem, querida? Tudo bem, Fabiola. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui numa noite tão especial, tão especial para a cidade do Joinville, né? E o Santa Mistura vai estar aqui, presente, prestigiando os seus convidados, que são nossos convidados sempre também, né? Claro. E, inclusive, com toda a estrutura, que é bem bacana, porque, gente, o Santa Mistura vai até você para fazer esses petit comitês, né, Sandra? Isso, a gente está agora... a gente tem feito já isso, mas agora a gente está preparado para atendê-los também na sua casa, com pequenos grupos, né? Então, se você está querendo fazer alguma coisa mais intimista, mais lá na sua cozinha, chama a gente que a gente leva o nosso chefe também e a gente faz alguma coisinha bem legal para vocês e dá todo esse suporte para ter o sabor do Santa Mistura na sua casa. Sim, é uma delícia. A gente já esteve em alguns jantares e dá tudo certo, viu, gente? É tudo de bom. Ô, Lu, qual que é o cardápio para nós hoje? Não, a gente vai, como entrada, a gente vai ter os wraps de peito de perubu e o gouger, que é tipo um pão de queijo francês, que é esteado. Ai, aquele é delicioso. É, bem bom. Depois a gente vai servir nhoque com mignon e funghi e depois a gente vai servir uma polenta com molho de cordeiro e linguiça blumenau. Uau, tá vendo, gente? Como todo mundo aqui é muito bem tratado, eu nem penso em mais nada. Simplesmente eu deixo por conta das duas e elas realmente sempre arrasam. E os elogios não são poucos, né? Então, meninas, muito obrigada mais uma vez. Estamos juntas há tantos anos e a gente super confia e recomenda. Super recomendo, como diz outro. E parabéns para Joinville, né? Mais uma edição do festival, do maior festival do mundo. E parabéns, família Brinades, por estar aqui prestigiando o festival. Não poderíamos deixar de estar, né, Sandra? É, a gente que adora arte, né? Eu acho que é uma grande referência no país inteiro, né? Porque nessa época, Joinville é falada no país inteiro. Então, a gente tem que prestigiar o que a gente tem de bom aqui, né? Isso mesmo. Eu sempre falo que a gente tem que valorizar muito aquilo que é da nossa cidade. E o festival de dança, sem dúvida nenhuma, é referência não só de cultura, mas de arte e a própria dança em si que já disciplina, né? O ser humano. Coloca as pessoas juntas, né? Porque a gente, quando a gente fala em dança, a gente fala em harmonia, a gente fala em felicidade, a gente fala em expressão do ser. Isso. Ai, é tudo de bom, né? E beleza, né, Fá? E beleza, né? É muito lindo. Lindo, né? Vamos assistir hoje. Vamos, então, acompanhar mais um trecho do Lago do Cisne. Os nossos clientes, amigos, estão aqui hoje no camarote do programa Fabiola Bernardes com o coquetel e também o jantar oferecido pelo Santa Mistura com um vinho harmonizado da Aurora, uma vinícola brasileira que tem crescido cada vez mais, sendo premiados com vinhos tintos, também com espumante. Então, a gente tem o maior orgulho, né, de dizer que realmente o nosso Brasil produz vinhos de excelente qualidade. E um deles, sem dúvida nenhuma, é da vinícola Aurora. Agora, a nossa gratidão e os nossos convidados estão adorando. E no 36º Festival de Dança de Joinville, todo mundo curtindo. Gente, uma felicidade só. E nós também queremos fazer um agradecimento muito especial à Ruleria Dom Grado. Gente, é uma massa de cacau enrolada com recheios deliciosos, assim, ó, de virar os olhos. Eu quero deixar um abraço aqui para o Wagner e toda a sua equipe. Eles têm um trabalho muito diferenciado e eles servem, eles levam até a sua casa. É um ótimo presente e também uma excelente sobremesa. Ruleria Dom Grado junto conosco hoje aqui na 36ª edição do Festival de Dança de Joinville. Pois é, que noite, hein, Márcio? Maravilhosa, né, Fabiola? Foi lindo, lindo, muito bonito. Pois é, se os homens acharem, imagina as mulheres. Lindo, lindo demais. Não sei se... O nome do Cisne é um classicão, né? Sim, sim, sem palavras para descrever como está, foi lindo. Obrigada pela presença de vocês, né, Márcio? A gente sempre colocando os nossos clientes em evidência com a arte, com a cultura, que eu acho que vocês super gostam e a gente adora a presença de vocês aqui, viu? Obrigada por ter... Obrigado, Fabiola. E aí, Oda, gostou? Que lindo, né? Amei! Ter a oportunidade de assistir esses grandes clássicos aqui em Joinville, aqui em casa... Pois é, é demais, né? É demais, em lugar... Bota lugar privilegiado na nossa casa. Pois é, foi maravilhoso. E você, Valdir, o que você achou? Achei ótimo, maravilhoso, um espetáculo de altíssimo nível, digno de um festival de dança, digno da cidade, a capital nacional da dança. Então, realmente, o povo que esteve aqui presente pôde assistir um belo espetáculo, contar o balé completo, então, em alto nível, dos bailarinos, né? Então, foi muito bom. E realmente... Obrigada por terem vindo aqui, dá um beijo, a gente tá com saudade. Nós também, pode escrever. Obrigada. Tua companhia é sempre muito agradável. Muito linda, muito bom. Obrigada, Valdir. Maravilhoso, e aí, Pampam? Ai, lindo, maravilhoso, e ainda sendo servidos pão santa mistura, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. Obrigada por terem vindo. A Pampam tá aqui com a... Antonella. Ai, que linda. A Antonella vai ser bailarina, eu acho. Acho que vai, porque, olha, se mexeu o tempo inteiro. Gosta de muito. Nós estamos aqui, gente, no 36º Festival de Dança de Joinville. E a Mari também, né? Uma das nossas convidadas aqui. E obrigada por estar aqui, gata. Eu que agradeço o convite. E aí, o que você achou? Não tem como não se emocionar. O evento é sempre maravilhoso. Eu acredito que é um motivo de orgulho pra nós joinvilenses, né? Levar o nome da cidade ao mundo afora, né? O evento realmente é emocionante. Que espetáculo, hein, Mineia? Maravilhoso, né, Fabiola? Adorei. Fantástico. Muito lindo, gente. Eu acho que não dá nem pra piscar, né, Clarice? Não, vale muito a pena. Abertura mesmo. Maravilhoso. E o figurino? Vocês que gostam de moda, que trabalham com moda, que gostam de ver coisas bonitas. Diferentes, né? Fantásticos, Fabiola. Deu até pra se inspirar, né? As bailarinas, levar um pouquinho pro mundo da moda também, né, Fabiola? Verdade. Você viu quanto detalhe nas roupas? Muitos detalhes. A ambientação também, né? Achei, assim, bem diferenciado, bem bacana. Muito bom. Muito bom ter vocês no nosso camarote hoje. Pena que não cabe tanta gente no camarote, a gente tem que ir dividindo entre os nossos clientes, os nossos amigos. Mas foi um prazer receber vocês, Mineia. Prazer foi todo meu, Fabiola. Fiquei muito feliz com o convite. Adorei essa noite. Muito obrigada. Será que, imagina, será que os meninos gostaram? Ah, com certeza, né? É isso, gente. Nós estamos aqui no 36º Festival de Dança de Joinville. E eu tô com essas duas queridas, lindas, minhas amigas, amadas. Tanto tempo que a gente tá junto, né? Nós três aqui. Pensa. Né, Mineia? Verdade, Fabiola. Muitos anos. Quantos, hein, Clarice? Bastante. Acho que mais de 15. É, nós temos uma história. É verdade. É isso aí, gente. É assim que a gente gosta. De estar entre amigos. A gente tá assistindo o Lago do Cisne. Geralmente, as mulheres amam. E os homens? O que que eles acham, Zeray e Márcio? O que que você tá achando? Isso é lindo, Fabiola. Pô, é... Trilha sonora, é... Figurino. Isso é tudo ótimo. Você já tinha visto o Lago do Cisne, Jackson? Não ainda. Hoje está maravilhoso. Pois é. Olha, gente. Emocionante. Com vocês, mais um trechinho do Lago do Cisne que já vai começar. E o 30º Festival de Dança de Joinville, surpreendendo, né, Clau? Nossa, que maravilha, Fabiola. Tô encantada, sim. Você já tinha visto o Lago do Cisne? Já. Tinha assistido, mas a coreografia agora desse ano tá fantástica, fabulosa. É, porque, gente, nós estamos assistindo com a companhia da Maria Leneva do Rio de Janeiro. Ela é muito conhecida, renomada no Brasil todo. E nós estamos assistindo o balé completo do Lago do Cisne. Lindo, né, Clau? Um espetáculo. A coreografia, a sincronia, fantástico. Fantástico. Obrigada por ter vindo. Ai, obrigada pelo convite. Eu amei. E é isso. Nós estamos aqui no 36º Festival de Dança de Joinville. Gostou do jantar? Amei o jantar. Santa Mistura, servindo o jantar delicioso. Amei o jantar do jantar do jantar do jantar do jantar do jantar. Obrigada. 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 Obrigada.